Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô ouvintes e amigos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 22 do livro Opinião Espírita. Esse livro foi recebido, sua mensagem de André Luiz e de Emmanuel, recebido através do nosso médium, Chico Xavier. E aqui é sobre a questão 226 de O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, nesse capítulo 20, que está incerta essa questão 226, é sobre a influência moral do médium. É muito interessante que são apenas quatro questões. É de 226 até 230. E tem vários, é de vários dobramentos. A primeira questão é assim, o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium. E olha o que os Espíritos falam, não. A faculdade propriamente dita deve ser ao organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. E tem uma série de desdobramentos, mas André Luiz vai falando para a gente assim, olha só. Função mediúnica é o capítulo 22 do Livro Opinião Espírita. E ele fala assim, mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. E aí a gente lembra de Kardec, lá no Livro dos Médiuns, questão 159, muito conhecida. Todo aquele que num grau qualquer sente a influência dos Espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade está radicada no organismo. Não constitui privilégio exclusivo. Por isso são todos mais ou menos médium. E aí Kardec já nos alerta, né? A doutrina já nos salva de um engano muito perigoso, que é a idolatria mediúnica. Na obra Serra dos Médiuns, Emmanuel fala mais uma vez, a gente repete isso muito. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Só para a gente entender que existe uma lei. Essa lei é natural. Então ele fala, mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Entretanto, qual ocorre ao trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vista. O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Qualquer médium também é suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações com algum proveito. Mas, se quisermos rendimento imedianímico, seguro e incessante, na composição doutrinária do espiritismo, cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é convidado, logicamente, a consagrar-se a própria função, conquanto possua faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a no serviço do próximo, que será sempre o serviço a nós mesmos. Olha, gente, é fantástico, André Luiz, quando ele fala aqui. Por quê? Vamos olhar uma panela, quando ele fala mais humilde dos utensílios. Vamos olhar uma panela, um balde, né? Ele tem qualidades diversas. Ele vai servir para carregar água, ele serve para carregar areia, ele pode servir para as questões de higiene. E até quando o balde é novo, novinho, 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 ele bem lavado, ele poderá servir até, muitas vezes, na culinária. Naquele momento que, às vezes, a pessoa tem que fazer muita comida e não tem as panelas necessárias, ele pode usar aquele balde grande para ali limpar, higienizar legumes, verduras, frutas. Às vezes, até colocar algum grão de molho naquele balde novo, limpo, desinfetado, pode ser usado. Então, ele está colocando o médium como esta criatura que tem a possibilidade, quer dizer, a mediunidade, essa ferramenta, que pode ser usada de formas variadas. Mas ele diz, mas, no levantamento do bem, para ser útil, embora tenha utilidades diversas, o medianeiro, ele vai ter que usar, consagrar a mediunidade, a própria função. Então, a gente falou aqui o balde. Ele pode carregar ele, pode fazer uma série de situações. Mas, na verdade, qual é a função do balde? É, se possível, carregar líquidos, né? Carregar líquidos. Ele compõe, ele contém, ele ser um container, vamos dizer, de coisas líquidas. Então, eu posso até usar na culinária, posso, mas a função dele não é ali. E isso é para a gente meditar, gente, isso aí dá até o encontro, não, o seminário. A gente meditar como é que estamos usando, meus amigos, a nossa possibilidade mediúnica. Como é que estamos empregando o nosso pensamento. E, muitas vezes, o desvio acontece por quê? Por ignorância, não no sentido pejorativo, não. Pelo desconhecimento da própria faculdade. E ele vem dizendo, por isso, né, é necessário que a gente ame a faculdade. Então, o Chico Xavier falava assim, é importante que o médium goste de ser médium. Sabendo que é uma oportunidade bendita, oferecida por Deus, né, pela lei de Deus. Então, amando-a, estudando-a, eu tenho que saber que a faculdade não foi dada por curiosidade, nem para diversão. Tem uma finalidade séria, então eu vou ter que estudar para ver qual é a finalidade, como ela funciona. Quais são os pré-requisitos para eu bem desempenhar a função mediúnica. Quais são os grupos, né, ou o grupo que eu posso me afiliar desenvolvendo-a. Então, ele fala amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a, no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. Então, embora a mediunidade traga uma compensação para o próprio medianeiro, que de forma equilibrada, de forma honesta, né, procura ser um trabalhador de Jesus, exercer a mediunidade com Jesus, mas é no serviço ao próximo que o médium vai desabrochando as suas faculdades, florescendo essa faculdade mediúnica, é na utilidade. E continua André Luiz dizendo, Se formos chamados a ensinar, através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase, para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que ouvem. Se designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Se indicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa, no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem criar-lhes problemas. Então, aqui, o nosso querido André Luiz, ele já vai trazendo para requisitos para a gente, que são os mesmos trazidos para a doutrina espírita. Tem a mediunidade do ensino, o ensino através da palavra falada, Kardec fala tanto no livro dos médiuns, quando fala também em obras póstumas, os médiuns inspirados. Então, ele fala que os oradores, os poetas, os cantores, os músicos, são médiuns inspirados. Então, mas aí a criatura tem essa mediunidade, através da palavra. Vai ter que aprimorar a emoção e selecionar a frase, por quê? Porque o objetivo da palavra falada, do ensino espírita, é esclarecimento e consolação aos que ouvem. Não é para que o outro admire nenhuma outra coisa ou receba naquela mensagem, nenhuma outra coisa que não seja o esclarecimento e a consolação. Esse estímulo ao bem, esse estímulo à mudança, esse estímulo ao estudo, é esta a função do divulgador doutrinário. Ele fala, se a criatura é chamada a escrever, que ela faça silêncio interior, para que o mundo espiritual favorável possa se manifestar através daquelas mãos, instruindo a quem lê, gente. Porque assim, muitas vezes uma mensagem atravessada, vamos falar assim, meus amigos, ela acaba confundindo a mente e conturbando. Agora mesmo, estamos estudando aqui desse livro Opinião Espírita, essas mensagens. Quanto a consolação, quanto o norte, quanto o esclarecimento. Por quê? Naquele momento, Chico Xavier, Valdo Vieira, se concentraram e se tornaram instrumentos desses espíritos que têm como função ajudar, são obras subsidiárias, ajudar na compreensão daquilo que está no Pentateuco Espírita, do pensamento espírita, da codificação espírita. E aí ele vem mais um pouquinho. Sindicados ao labor curativo. E aí são os médios que trabalham nos passes, aqueles médios que trabalham mais no tratamento espiritual, que era chamado cura, mas é o tratamento espiritual. Se a criatura for chamada para isso, para esse trabalho, se é a tarefa principal na sua movimentação mediúnica, a gente observa a questão do magnetismo. Esse magnetismo, que muita gente não sabe, Kardec, ele estudou o magnetismo. E ele utilizou o magnetismo também. E aí vem desde a época de Merger, Deleuze, e tem vários estudiosos trazendo essa questão dos fluidos, impulsionado pela vontade, sendo capaz de realizar as curas, como Jesus exemplificou, os discípulos também exemplificaram dentro desse aspecto. Mas observa só, o magnetismo é uma força neutra, que é impulsionado pelo pensamento, pela vontade. Tanto do encarnado, quanto dos desencarnados. E é por isso que esse médium tem todo o cuidado, não só com o seu asseio, com a sua assepsia, no sentido material, alimentação, a limpeza, como também na questão do comportamento moral, o pensamento dele. Então ele diz, se a criatura é indicada a labor curativo, que ele sustente esse magnetismo tão limpo quanto possível. Para quê? Para que os emissários, os amigos espirituais, nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se ele é um trabalhador da chamada desobsessão ou do atendimento espiritual, é necessário que ele mantenha o pensamento, ou mantenhamos o pensamento, liberto de preconceitos. Por quê, gente? Porque o preconceito afasta. E, na verdade, o trabalhador do atendimento espiritual, ele não vai intermediar as altas plataformas da espiritualidade. Os bem-feitores espirituais estarão tomando conta, superentendendo o trabalho. Mas quem vai chegar ali é o espírito necessitado. E a dor não é bonita. A dor não é cheirosa. A dor não tem o som agradável. E se o médium, ele cultiva no seu dia a dia uma série de preconceitos, como é que vai haver a junção, a assimilação fluídica para que o socorro se estabeleça? E aí eu acabo criando um problema. Mais um a rejeitar. Mais um a dizer que é melhor do que eu. Mais um para me dizer que eu não tenho jeito. Olha só, meus amigos. E continua, André Luiz, a falar. Mero ferrolho deve estar no lugar próprio para atender a serventia que se lhe roga dentro de casa. Simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade necessita ajustar-se à ligação correta, de modo a garantir a passagem da força. Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do bem sob a inspiração de Jesus, honorificando em cargos e responsabilidade em posição certa, no plano de construção da felicidade geral. Então, gente, é essa consciência. Que tipo de medianeiro eu estou sendo agora? É Jesus que está me inspirando a movimentação? É Jesus que está me inspirando a palavra nessa hora? É Jesus que está me inspirando a minha escuta, a minha paciência, a minha atenção? Eu tenho que começar a pensar. O que é que está me levando a escolher isto ao invés daquilo? Eu tenho que pensar no meu posicionamento. E aí ele diz. E qual é o plano? O plano é da construção da felicidade geral. É nesse momento, meus queridos, que é assim. Quando eu penso na felicidade geral, eu também estou incluída. Porque eu também sou filha de Deus, igual a todo mundo. Então, é da lei. E aí a gente vê muitos médiums, fiéis, leais, que muitas vezes o corpinho está sacrificado pela doença. As dificuldades materiais, financeiras, as incompreensões de familiares, e muitas vezes até as incompreensões dentro do próprio círculo de atuação doutrinária, mediúnica, mas eles se mantêm firmes. Porque o processo, o propósito é a construção da felicidade geral. E esse propósito faz com que ele atraia esses bons espíritos. E é por isso que diz a canção. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Mesmo que as criaturas recebam as rosas e amassem. Porque muitas vezes a gente diminui, a gente derrespeita o esforço mediúnico do companheiro para trazer o melhor. Mas ele cumpriu o seu papel. E esta é a outra questão da mediunidade desinteressada. E a criatura vai saber que está fazendo certo como? Se ela se propuser ao exercício mediúnico com Jesus. Se ela estudar, conforme ele falou antes aqui. Se ele tem que ser amar a mediunidade, estudar, desenvolvê-la e ir praticando no serviço ao próximo. É esse o grande ganho. É essa a grande aferição. É essa a situação que do diamante, do carvão bruto, que muitos de nós nos sentimos, aos poucos vai se acrisolando. E vai entrando naquilo que Jesus falou. Brilhe a vossa luz. E ele encerra dizendo assim. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem saiba fazer tudo. Mas sim, aquele que se fizer o servo leal de todos. Então, é este ponto que a gente tem que pensar. A mediunidade não é para que eu tenha destaque. Não é para que eu tenha destaque em qualquer área, gente. Não é para que eu me sinta melhor que o outro. Não é para que eu tenha poder. A mediunidade é instrumento de serviço. É isto que a misericórdia divina colocou em minhas mãos. Para quê? Para que eu seja um instrumento de Jesus na elaboração, na construção da felicidade geral. E é por isso que Kardec, nesse capítulo 20, na questão 226, no segundo item, ele pergunta. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e que delas fazem mau uso? Ora a resposta dos espíritos, dos benfeitores espirituais. Os espíritos do Senhor. Todas as faculdades são favores pelos quais deve-se dar graças a Deus. Visto que há homens que delas se acham privados. Poderias também perguntar. Por que Deus concede uma boa vista a malfeitores? Habilidade aos gatunos. A eloquência àqueles que delas se servem para dizer coisas ruins. O mesmo ocorre com a mediunidade. Pessoas indignas, delas são dotadas porque delas necessitam mais do que as outras para se melhorar. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ele os multiplica sobre seus passos. Eles colocam nas suas mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e curou doentes como apóstolos? E isso, gente, é algo assim muito interessante para a nossa meditação. Porque às vezes eu fico um tanto aborrecido. Que o outro não tem mérito nenhum. E ele é um médium. Olha, uma mediunidade espantosa. E a gente não, né? E ele começa, André Luiz fala aqui. Mediunidade é igual trabalho. Acessível a todos. Então, estamos tendo, na doutrina espírita, a generosa oportunidade de aprendermos a usar bem a mediunidade. É esse o grande ganho. E aí, Kardec fala. Ele faz a indagação no terceiro ponto. Os médiums que fazem maúdo de suas faculdades, que delas não se servem para o bem, ou que delas não se aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? Se as utilizam mal, serão duplamente punidos por isso, porque possuem um meio a mais de se esclarecer e não o utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. E aí, na quarta questão, ele fala. Há médias a quem são dadas espontaneamente, quase constantemente, comunicações sobre o mesmo assunto. Sobre certas questões morais, por exemplo. Sobre determinados defeitos. Terá isso um objetivo? E olha o que os espíritos falam. Sim. E este objetivo é o de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido, ou de corrigi-los sobre certos defeitos. É por isso que há um falarão incessantemente do orgulho, há um outro da caridade. É que só a saciedade pode abrir afinal os olhos. Não há médium que faça mau uso de sua faculdade por ambição ou interesse, ou comprometendo-a por um defeito capital como orgulho, egoísmo, aleviandade. Que não receba de tempos em tempos algumas advertências por parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, eles não as tomam para si mesmo. Então, os espíritos falam, falam com cuidado, falam com cautela e cabe a nós analisarmos. No dia de hoje, amigos, vamos começar a pensar que mensagem está batendo na minha cabeça. Que orientação está vindo na minha cabeça. E aí eu penso, é para o outro ou é para o meu próprio bem? Pensemos nisso e fiquemos bem. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Programa Conversando sobre a mediunidade. Programa Conversando sobre a mediunidade. Programa Conversando sobre a mediunidade.